70 foi 3 a 0 contra um combinado de Irapuato no México. Olha o Brasil chegando, Robinho tenta. Cacá sobrou pro Robinho, a chance, olha o gol, bateu! Gol! Eu falava a respeito de ter sido desnecessária a entrada de Fabiano, olha o cruzamento, olha o gol! Gol! Mas o toque no meio pra Josué, botou na frente, partiu Ramírez na velocidade, perna esquerda, bateu pro gol! Gol! Com o fundo com a estrela das oitavas, aí vem o Brasil, pela direita, cruzamento, olha o gol! 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 Olha o gol, bateu! Para entrar pra história! Para entrar pra história, Aziz, número 3, que tinha acabado de entrar, meteu o gol de cabeça e faz o gol da Tanzânia. Esse vai poder dizer pros filhos, pros netos, deixar recado pros bisnetos e dizer, eu fiz um gol contra a seleção brasileira no finalzinho, no dia 4 para o Brasil, 1 para a Tanzânia. Depois de mais de 9 horas sem tomar um gol, tomou um gol do Aziz. Olha o cruzamento! Gol! 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 E aí Tchau!